Dia 15, 18 horas, chove de chuva, arde 2, domingo feitiço, 19 e 5, porte chuva, se chovava em um coberto, porte chuva, nuvens, não mais de metro, ainda está chovendo, somente, sobe e a rampa está lagada, chovendo, chovendo, olha, chuvarada, somente, tinha trovões, relâmpagos, mas a hora que eu peguei o celular, não tem, não acontece, né? Oi! Olha a rampa, olha a rampa, serenha, rampa, olha a rua. Olha a rampa. 20 horas e 40 minutos, que papo, tio. Aperte o resto? Não, olha. Olha a rampa, água indo para fora da rampa, para dentro da calçada, tem um relâmpago ali, ainda estou pegando. Tem vários relâmpagos, mas eu não consegui captar nenhum. Relâmpago, listro, pois, olha, agora estou captando o vento. Chuparada e são recente, hein? Opa! Obrigada! Valeu! Lindo, 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 lindo! Lindo, 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 lindo! Obrigada!